Salve rapaziada, beleza? E aí? Então, vamos lá, seguinte, vou trazer um videozinho pra vocês aqui, seguinte, hoje são, deixa eu pegar aqui, hoje são quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Então, seguinte, o que que rolou no dia de hoje? Eu tava vendendo minha moto, né, anunciei na OLX, eu não sei, no marketplace do Facebook, né, e assim, pra minha região, lógico, que é mais fácil pra vender, você consegue contato com o cara e etc. Cara, o que aconteceu? Na semana passada, eu já tava na ideia de vender e tal, e aí eu passei a publicar, né, igual eu falei. Então, fui lá, publiquei direitinho, na segunda-feira, um cara entrou em contato comigo, né, na segunda-feira dessa semana, e ele falou bem assim pra mim, cara, pô, tenho interesse na sua moto e tal, isso, isso aí, isso e aquilo. Quem já vendeu, quem já vendeu carro, quem já vendeu moto, sabe como é que é, né, pô, manda uma foto dela aí, pô, moto tá fumando, pneu, documento, tudo certinho e tal, são coisas que quem tá comprando se preocupa com a moto, certo? Com carro, independente. E conversa normal, né? Oi, oi, daqui a pouco eu vou. E aí, é uma conversa normal, então, passei pra ele, tudo certinho, né, o que que precisava fazer na moto, a trova de óleo, essas coisas normais, né, um certo cuidado, porque a moto é uma FAO, né, uma FAO 400, então, assim, você tem que ter um cuidadozinho a mais. Enfim, tudo começou, cara, muito estranha a história, da seguinte maneira, ele virou pra mim e falou assim, cara, eu vou pegar essa moto pra pagar uma dívida que eu tenho e tal, com um rapaz assim, assim, assado, eu falei, pô, beleza. Quando ele me falou isso, eu pensei assim, cara, por que que esse cara, ao invés de comprar a minha moto e passar pra ele? Mano, pega o dinheiro e passa pro cara, entendeu? Ah, o cara não quer dinheiro, meu irmão, pega o dinheiro e compra a moto, a moto, pronto, é mais fácil, né, enfim, eu achei, né, que ele estaria passando a moto por um valor maior, né, passou essa ideia pela minha cabeça. E aí, né, eu fui dando trela, dando trela, normal, até o ponto que ele disse, assim, que ele falou comigo o seguinte, é, cara, fala pra ele que você é meu primo. Porra, o cara me deu esse Miguel, velho, porra, aí é foda. Cara, que começa errado, já termina errado. Então, eu simplesmente falei assim, não, pô, beleza, vambora, né, e eu já tava com aquilo assim, sabe aquele aperto no coração, sabe aquele negócio assim, porra, 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 tu não faz isso, é, aí eu comecei mandar mensagem pra ele, ontem eu mandei mensagem pra ele assim, ô brother, o seguinte, é, eu só entrega a moto com dinheiro na minha conta, tá, não vou passar a moto sem dinheiro na minha conta, não, vou ser nada sem dinheiro na mão não, brother. Ele, não, pode ficar tranquilo, vai, fica na paz aí que vai dar tudo certo. Falei, show de bola, irmão, e aí, você vai vir? Eu sou do Espírito Santo, né, ele, ele é de Vitória, ele ia vir pra minha cidade, né, nisso que ele ia vir pra minha cidade, só pra poder participar do bagulho, só pra poder participar da transação. E o rapaz que tava vindo pra minha cidade é de Pinheiros, beleza, show. Eu, é, no dia, no caso, ontem, né, conversei com ele, hoje, aí, ontem ele mandou mensagem falando que tava tudo certo, era sexta-feira, tudo certinho, beleza. Na quinta-feira, no caso, hoje, ele virou pra mim e falou assim, cara, nós estamos indo aí pegar a moto, eu falei, beleza, pode vir, a moto tá aqui. Eu tava com aquilo que era, é, golpe. E aí, eu fiz o quê? É, marquei o local, tudo certinho, é, mandei mensagem, né, em alguns amigos falando que eu tava indo fazer e tal. Então, é, cheguei, botei o telefone, né, assinou o bolso da, da camisa e coloquei pra gravar. Eu até tenho umas imagens aí, eu não sei se eu vou tá colocando no vídeo, porque aparece os meninos que foram ver a moto, né, eu vou explicar mais pra frente. E aí, o que que acontece? É, cheguei lá, troquei ideia com os meninos, né, eram, eram dois rapazes, e, os caras, pô, humildão, simplesão, tá ligado? Gente boa e tal, assim, a princípio, que deu pra perceber. É, conversei com eles e tal, e papo vai, papo vem, e tem uma parte que ele me liga, que eu consegui gravar. Essa parte, eu vou colocar que essa parte não aparece em ninguém. Eu, eu, conversando com ele, né, e, e aí, pô, ele falou assim, não, pô, eu tô indo nisso, no meio, né, no meio do dia, ele tinha mandado uma mensagem pra mim, falando que tava vindo, e mandou uma foto, é, de dentro de um painel do carro, né, falou que conseguiu a licença no trampo, que tava vindo, que não sei o que, pá, show de bola no bar, né, cara, quando ele, quando ele me ligou, né, nesse momento que, nesse momento que os meninos estavam vendo a moto, ele falou assim, não, pô, já tô chegando, eu falei, aí eu falei pra ele assim, brother, como é que você tá chegando? Mano, você me falou que você tava vindo, mandou a foto, e você tá falando comigo aí, eu tô escutando o barulho de você descendo a escada, porque você tá dentro de que carro que você tá vindo, pô, precisa nem vir não, mano, precisa vir. E aí eu já fui e já meti essa, né, beleza. Quando pensa que não, ele chegou pra mim e falou assim, assim, não, beleza, pô, você me dá o ok que eu faço pics aqui e boa, foi, show de bola, mano, isso aí, beleza. Rapaz, cheguei pros meninos, né, gente, trocou ideia e tal, nesse meio tempo, ele ligou pra mim, pediu pra mim sair, sair de perto dos meninos que queriam conversar comigo. Falei, beleza, saí de perto, conversei, conversei, fui, conversei, passei o telefone pros meninos aqui e conversar com o rapaz lá, né, conversei com eles, ele conversou com os meninos, depois ele veio, aí a gente desligou o telefone, ficamos conversando ali e tal, né, rapaz, que eu vou fazer algumas perguntas da moto, beleza, show. Nisso, ele me ligou, ele ligou pro rapaz, e aí, o rapaz passou pra mim, só que era pra ele, né, ele se confundiu ali na hora, e aí me pediu assim, não, pô, pede, passa pro rapaz aí, deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa eu conversar com ele aí, aí eu fiz o sinal pro rapaz, eu falei, mano, liga o VivaVoz e deixa aí, fica aí, aí tá, aí ele começou com a conversa nada a ver, cara, tipo, nada a ver mesmo, assim, sem nexo nenhum e tal, nada a ver do que eu tinha conversado com ele, aí eu falei, aí tipo assim, eu falei, mano, é isso aí, beleza. Na hora que ele desligou, eu falei, brother, quanto que ele tá te fazendo nessa moto? Aí ele falou, cara, eu tô fazendo, eu tô pegando ela numa dívida que você tem com ele, no valor de 3,8. Aí eu falei assim, mano, parabéns, cara, a gente acabou de cair num golpe, meus parabéns. Aí tava ele e o amigo dele, né, aí ele parou assim, o amigo dele parou, aí ficou aquele clima assim, é, brother, infelizmente é isso aí, a gente acabou de quase cair num golpe. Eu tô vendendo a moto por 10,5, cara, eu não conheço ele, não sou parente dele, não faço a mínima ideia de quem seja. E nisso ele falou, caralho, mas aí, pô, bad, tá ligado? Eu não tive problema, eu não tive prejuízo nenhum. Agora o brother lá, aconteceu o que com ele? Ele gastou 390 conto pra vir pra minha cidade. Porra, eu fiquei mal pra caramba, né, porque esse bagulho não é fácil, velho, não. Mano, atrasar o lado de ninguém, cara, porra, isso é foda. E, e aí, cara, o que que acontece? O que aconteceu? É, ele falou assim, meu, mano, eu paguei 390 reais pra poder vir buscar a moto e tal, porra, eu não sabia, não sei o que. A gente conversou, trocou uma ideia, moleque federal. Eu não vou colocar a parte deles no vídeo, porque eu não quero expor a imagem deles, né, a imagem, não, acho que não, não, não ficaria legal, né. Tem algumas partes que eu vou tá cortando, eu vou tá dando no vídeo, vou botar no final do vídeo. Se chegou aqui, dá seu like, curte aí, canalzinho tá crescendo de pouco a pouco, a gente tá trazendo sempre conteúdo bacana. E, enfim, né, eu acho que esse conteúdo a gente tem que fazer, não precisa de qualidade, não precisa de ser puta produzido, porque realmente é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Eu achei que nunca ia acontecer comigo, sempre ouvi, é, relato, né, da galera falando assim, pô, eu sofri um golpe e tal, e eu sempre falo, pô, mas tem que ser muito curto pra cair no golpe, que não sei o que, graças a Deus aconteceu comigo e eu não caí no golpe, né. Espero que se você tá vendo, se você tá em dúvida, é, cara, para, pesquisa direitinho, pede informação, joga ali, mano, tô achando que isso é um golpe, e aí, me passa o documento, e dá pesquisado pra me saber quem você é. E, cara, quem tem boca vai, vai arruma, então, show de bola. Enfim, cara, a gente conversou lá, né, é, e, expliquei a situação pra ele, tava indo lá, por 10 e meio, ele falou, pô, cara, não sei o que, tal, eu compro um moto pra revender, pro moleque, tipo, muita gente boa mesmo, tranquilo, tá ligado? É, pô, cara de trabalhador assim, e tal. E, cara, eu fiquei triste, velho, fiquei muito triste, porque é uma situação que a gente não pede pra passar por isso, né, mas o regalo é cuidado não pra vocês, é tome cuidado, internet, cara, internet é um bagulho, é, as pessoas conseguem te rastrear, mas quando você precisa, você não consegue rastrear as pessoas. Eu tenho certeza que se você, se eu levar esse bagulho pra PM, é, vou fazer o boletim, vou fazer tudo certo, mas, cara, é difícil pegar, entendeu? Mesmo que a polícia trabalhe, tudo certinho, é difícil por isso eu consegui pegar, porque o, os caras são ninja, tá ligado? Os caras são ninja. O papo do cara convence, entende? E, só que se você prestar atenção, você, você percebe que ele tá, que ele dá umas emboladas nas histórias e tal, aqui e ali, esse negócio de primo, pô, esse negócio de tá manjado, então aí, provavelmente eles vão inventar outra coisa daqui pra frente, e é isso aí. Então, eu quero passar um recado pra vocês, tome cuidado, tá? Tomem cuidado mesmo, na internet é um, ainda é uma terra sem, uma terra sem lei, né? As pessoas conseguem fazer as coisas, conseguem fazer maldade pela internet, e se safar tranquilamente. Então, cara, cuidado, tá? uma coisa que eu fiz no decorrer do dia que eu tava conversando com ele, pedi nome completo, com certeza era falso, pedi o CPF, pedi de CNH, com certeza não. O que eu fiz, que parece que deu uma segurada nele, nas histórias que ele tava contando, foi o quê? Quando ele me falou que o cara tava vindo de Pinheiros, eu meti o Miguel, pô, o Miguelzão mesmo, o Miguelzinho, pô, ele é lá de Pinheiros, pô, então meu tio deve conhecer ele, pô, meu tio lá é delegado, pô, tem muito tempo lá no, lá em Pinheiros e tal, pô, então não vai dar problema não, pô, qualquer coisa que ele precisar com a moto, ele pode colar lá no meu tio lá, e a gente acerta lá depois. Então se eu meti esse pro cara assim, dá aquela, opa, calma aí pro cara, pô, o tio do cara é coronel, pô, não sei o quê, papo da polícia, mano, nem tchum, mano, o cara nem sequer balançou pra, ah, pô, não, vou mexer com esse maluco, mano, o cara tá nem aí, mano, então o cara não liga pra nada, então, pô, tu que trabalhador, trabalha o dia inteiro, pô, faz suas entregas, faz qualquer trampo, mano, vende, o que for, né, trabalha, qualquer trabalho, cuidado cara, sério é o mesmo, internet é um, é um mundo sem lei, muito boa, gosto muito da internet, a gente consegue aprender bastante na internet, é, o YouTube é uma plataforma incrível, mas cara, tome cuidado cara, ainda a internet é um, é uma terra sem lei, que as pessoas simplesmente pintam embora, então vamos tomar cuidado, tá, esse é o relato que aconteceu, comigo, se você tá vendo esse vídeo e aconteceu com você, cara, senta na frente do celular, mano, e abre a boca e fala, eu vou tá deixando aqui algumas imagens, né, é, dele, tá, dele, dele assim, né, da pessoa, se você que tá vendo o vídeo, conhece essa pessoa, é, pede ela pra entrar em contato, entendeu, e aí ela também faz um, o boletim, provavelmente essa pessoa não deve ser do, do Brasil, é, não deve ser, entendeu, porque seria, ou talvez até esses caras, cara, esses caras também não tão, tô um pouco se lixando com alguma coisa, mas, vê direitinho, tá, ver o vídeo, curte aí galera, na moral, dá essa moral pro, pro canal aí, e tamo junto, é isso daí, entendeu, então vou deixar algumas imagens, vou deixar alguma, eu vou cortar direitinho algumas partes do, do vídeo, e, que não aparece os meninos, é, e eu vou tá postando aí no final, como eu falei, eu não vou postar, a, a face deles aí no, no canal, porque eu acho que não é bacana, e também não fica, não fica legal ficar expondo as pessoas, assim, é, nessa situação, beleza, então é isso daí, deixa seu comentário, curte, se você chegou aqui, muitíssimo obrigado, tamo junto, me segue aí nas redes sociais, quer trocar uma ideia, vamos jogar alguma coisa, qualquer jogão, só entrar em contato, mano, me liga, e manda um direct aí no Instagram, ou aqui mesmo no YouTube, tô sempre olhando, e, vamos que vamos, valeu rapaziada, boa noite a todos, e é isso aí. deixa eu te perguntar, você tá pagando quanto na moto? vai, essa moto em gol, eu falei com ele, eu saí de lá, ele fez um monte de tudo certinho aí, a moto dela tá saindo, ele falou, ele falou, não tinha pra nada pra mexer, entendeu? ele, ele, ele tá te passando por quanto ela? a administração, agora tem que por 3,8, quanto? 3,8, 13, 3, 3? como 3? porque ele não apareceu, não, porra, parabéns, a gente acabou de quase cair num golpe, o cara, tô vendendo a moto por 10,5, mano, por 10,5, ele pediu pra mim vir pra cá, pra não falar o valor, e outra, pediu pra mim falar que eu sou primo dele, na hora que eu falei, eu falei com ele assim, eu falei, brother, é o seguinte, beleza, aí eu falei, aí eu falei assim, mano, beleza, show de bola, então, foi, beleza, eu falei, liguei, aí eu falei, aí eu fiquei aqui, mano, boa, boa, manda depositar, cara, que bicho filhado da puta, mano, oi, fala que você não vai me dar o dinheiro todo, oi, oi, ô, Eduardo, fala pra nós, não, tem como você atender seu celular, vou te ligar aí, não, pode, pode, pode falar aqui, pô, oi, os meninos foram dar uma volta na moto, olha lá sua conta, já vou te mandar lá, tá bom? Beleza, então, show de bola, vou ficar na guarda aqui, cara, que filha da puta, viado, mano, que bicho desgraçado, mano,